É galera, olha eu aqui de novo Eu já tinha gravado um vídeo falando sobre isso Mas o áudio ficou ruim Não sei por que Vou tentar aqui regravar de novo Passar, passar, passar aí Do que liberou hoje pra mim Peguei o S67 Liberou o remodelar equipamento Que eu vou estar passando aqui pra vocês Vou estar passando pra vocês aqui A Torroroche Tá passando não né Porque aqui eu também já não estou conseguindo mais passar Vou estar explicando como é que acontece Farming de ímpeto De pedrinha roxa aqui Que vocês podem ver Que veio hoje na atualização Isso aí vai ajudar muita gente Pra o artefato né Vai ser um adiante tanto Pra quem não tem Os artefatos padrinhos Que vai formar muita pedrinha roxa aí Muito aumento de Poder aí com Com o remodelar também Que eu vou estar passando aqui pra vocês Como que funciona o remodelar galera Você vem aqui em equipamento Remodelar Vocês podem perceber aqui Que quando você está com equipamento Com 5 estrelas Libera 3 atributos Quando está com 8 estrelas Libera 4 atributos O único equipamento que eu tenho aqui Com 5 estrelas É esse de Yori Vocês podem ver que No remodelar Está dando defesa Ponto de vida E taxa de bloqueio Se liberar 8 estrelas Aqui no caso Teria que ter Muita pedra De despertar aqui No caso Se liberar 8 estrelas Como esse é um item De defesa Deve liberar aí Um Taxa de resistência A dano aí Tá ligado galera Na arma A arma que eu tenho Mais upada É a da Mai Vocês podem ver aí Quanto mais alto O nível da arma Mais Ataque Defesa E os outros atributos Quando ela tiver 5 estrelas Vai Vai dar Entendeu A exemplo aqui Eu posso upar No remodelar Até 5.400 De ataque E 900 De defesa Se eu for colocar Na da antena Ela tá level 66 Ela só vai dar 1800 Eu teria que passar O nível dela Pra mais alto Pra ela poder Subir mais de ataque Aí como que funciona O remodelar galera Remodelar é aqui ó Você vem Clica aqui em remodelar Você pode remodelar Uma vez Vai gastar 10 cristalzinhos desse Já avisa Que pode ser Pego esses cristalzinhos Aqui na Na luta da glória Entendeu Vou mostrar pra vocês Onde que pega Ou pode Optar por Remodelar 10 vezes Você vai Optar E Remodelar Por 10V Aqui Optando isso Vai subir mais Porque aqui Você vai estar Clicando de 1 em 1 Vai aumentar Menos aqui E 10 Você vai gastar mais Mas vai subir mais Atributo também Entendeu galera Aí igual vocês podem dizer Vocês podem estar Remodelando com Gold Ou com Diamante Aí Eu já dei uma Remodelada em todos Aqui né Repartido Só falta Só Nessa roupa Que eu não vou Remodelar Porque Só dá Ponto de vida E dá pouco Entendeu galera Quem tiver aí Muito ponto aí Muito cristalzinho Pode tentar remodelar Vou remodelar logo o arma Porque eu quero logo o ataque Tá ligado galera Aí Eu vou dar um exemplo Aqui Eu vou remodelar Uma vez só Eu não aconselho Eu aconselho Remodelar 10 Remodelar uma vez Só pra ver Quanto que aumenta 44 de ataque E 4 de defesa Aí eu venho aqui Substituir Entendeu Daí eu posso optar Por remodelar só uma vez Ou botar logo 10 vezes aqui Igual a esse daqui Não pé ainda Eu vou dar Remodelar uma vez Em cada um Pra ver se aumenta muito Só aumenta 86 De ponto de vida Aí eu acho que não compensa muito Talvez tenha a chance Diminuir Exemplo tem 86 Eu posso dar um remodelar aqui Talvez que não suba Entendeu Então pode ser que Que desse Aí vocês não substituem Entendeu Você remodela De novo Até subir o atributo Esse aí é o Básico aí Do remodelar Entendeu galera E Como falou ali Na luta da glória A luta da glória Pra você conseguir Os diamantezinhos É aqui Tá fechado pra mim Mas sempre que liberar Você vai e faz Já mostra aqui Que ganha Pra você remodelar O equipamento E lembrando galera Isso funciona no level 67 Entendeu E hoje galera Chegou A torre do Orocha Que ela é Igual a trilha Tá entendendo Só que com o boss Eu já tô aqui Numa da 30 É E tá pedindo Poder sugerir 379 Aí eu não tô conseguindo Passar Porque Você vem aqui Se você der raid Você percebe Que eu não consegui Passar Eu posso dar um Reiniciar desafio Eu posso tentar manual Você pode morrer Quantas vezes você quiser Não vou alterar Você pode mudar o time Se você quiser Entendeu Botar seu time mais forte Aí o meu já tá mais forte E é que eu falei Eu não tô conseguindo passar Porque eles são muito fortes Já equipei os ímpetos Que ganhei Lembrando que a cada 5 Andar que você passa Aqui ó Você vai ganhar um Ímpeto 5 estrelas Galera Entendeu Um ímpeto 5 estrelas Aleatório E tá tendo um evento Aí ó Da torre do Orocha Só que aqui ó Tá por tempo indeterminado Então eu acho que é Porque vai demorar Muito tempo Isso daí Vai demorar muito tempo E dá pra farmar Muito fragmento do Orocha Quando consegue passar Vocês podem ver aí Que eu passei Até do andar 30 Nunca cheguei no 30 Consegui aí ó 5 10 20 30 fragmentos de Orocha Passando até onde eu passei Consegui 30 fragmentos dele Daria pra conseguir Muito mais aí Dá pra conseguir 10 20 30 40 50 Daria pra conseguir Mais 50 fragmentos dele Isso é muito bom Porque eu já consegui 30 O total você consegue 80 É 80 Andar aqui Pé daqui Cada 5 andar você ganha 5 Daria 80 fragmentos do Orocha Pra você farmar ele mais fácil Só que Mais fácil entre aspas né galera Porque Eu vou aqui no manual Pra vocês verem Que tá muito difícil de passar Não sei se isso fica aberto direto Entendeu Eu tô aqui na etapa 30 Deve ficar aberto direto Não Acho que não renova Esses prêmios aqui Quando você passar de tudo Aí ficou por isso mesmo Vocês podem ver aqui Que tem um bônus ó Para cada lutador De controle de energia Enviado Todos os lutadores Ganham taxa de dano E taxa de resistência De dano Mais 5 Aumento atual Eu tenho 0 Porque eu não tenho nenhum De controle enviado De controle Pra como é que você sabe Que eles são de controle Aí você vem aqui ó No No álbum Deixa eu ver Ó Pronto aqui ó Controle Controle São esses personagens aqui ó Se eu tivesse algum deles No time Ia dar um bônus Mas como eu não tenho É que eu digue daqui Eu acho que só presta mesmo Um AXU Quando transformar SSR E o Terry Aí como eu não tenho nenhum Desse aí No time Eu não ganho bônus lá Entendeu galera Só que eu acho que o bônus Não ia ajudar tanto Pra passar aqui Eu vou um manual aqui Pra vocês verem Que tá muito difícil de passar Tanto é que o boneco aqui Ele não começa lutando Mesmo quando vem o O O Habilidade 3 Não vem Não começa o pano Aí eu vou Usar aqui o que veio de Aumentar a fúria Pra ver se dá pra ultar Mesmo assim Ainda não deu pra ultar Galera Daí ele não começa o Tano E eles são muito fortes os bonecos Vocês vão ver aí Vai prestar atenção aí Pra vocês verem que Agora tá mais difícil O farm de De ímpeto Mas eu consegui farmar Bastante ímpeto ainda Pode ver que ele mata De um ao outro Aí Mas é como eu falei Galera Isso aí talvez Vai ficar Direto Tá ligado Não vai Não vai sair Nem tão sede E talvez ao completar É que nem eu digo Completou já era Pegou o que tinha de pegar Eu acho que vai rolar Mais ou menos assim Eu tenho gravado outro vídeo Aí o áudio ficou ruim Vou ver se nesse aqui Vai ficar bom Pra não ficar muito Muito zoado Porque tava muito ruim O áudio Não sei por que Tava ficando tão ruim O áudio Aí igual vocês podem ver Aí meus bonecos Tudo me morre De De Uta aí É que eu digo Vai ter que dar Um upada melhor Aí Como eu falei Galera Não precisa se preocupar Em morrer Aí se você morrer Não vai ter nada Entendeu Só que foi mais ou menos Só pra mostrar aí Que o farm Foi Foi bom ainda Pra mim Foi bom Nesse aí Eu vou mostrar aqui Os ímpetos Que eu consegui farmar Esses que tá no Yoro Aqui Não é no Yoro Que tá não É no K Esse aqui Que tá aqui no K Foi tudo que eu farm Melhor Pode ver que tá No nível baixo Ainda Que eu não tenho Muito ponto Pra upar Se eu vim aqui Na Na torre Aqui Já poderia Tá fazendo Uma fusão Aqui Deixa eu ver Do qual que é Que eu poderia Tá fazendo aqui Tem um aqui Que eu posso Fazer ele Galera Só que Eu não tenho Esses pontos Aqui Que é 10 mil pontos Eu não tenho Mas tem um aqui Que eu poderia Tá fazendo ele Entendeu Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Pra vocês Verem Eu farmei Muito Muito Imped Lá Também Vou passar De nenhum Aqui Ver se eu encontro Ele É esse daqui Eu tenho Um Dunio Equipado Aqui Que tá Mais 10 Já Eu poderia Colocar Um desse Que eu peguei Repetido Desse aqui E poderia Desequipar O que eu tenho Equipado Ali Ou poderia Colocar Qualquer Imped 5 Estrela Aqui Eu Conseguir Fazer Isso Aqui Entendeu Aí Eu só Era Dar Um Retorno De Level No Meu Que tá Equipado Do Imped Muito Muito De 4 Estrela Aí Eu Fui 1 5 Estrela Aqui Entendeu Aí Farmei Muito Imped Lá Na Torre Me Ajudou Muito A No Poder Subir Bastanto No Poder Entendeu Queria mandar Um Salve Para Todo Mundo Que Acompanha Meu Canal Que Pede Salve Aí As Vezes Eu Não Lembro Do Nome De Todo Mundo Mas Eu Quero mandar Um Salve Para King Para Lord Para Uber Fia Silente Fia Que É Meu Irmão A Gente Joga Tudo Junto Aí Para Luiz Que É Um Inscrito Do Canal Que Está Sempre Acompanhando Meus Meus Vídeos Comentando E Informar Aqui Para Vocês Galera Que Logo Logo Vou Estar Criando Um Grupo No Whatsapp Porque Vai Ficar Mais Fácil A Gente Se Informar Aí Eu Estar Podendo Passar Dica Para Vocês Vão Poder Estar Me Ajudando Também Dando Dica De Vídeo Tá Ligado A Gente Tá Crescendo Junto No Jogo Tentando Subir Rank Aí Né E Espero Ter Ajudado Vocês Galera Se Vocês Gostaram Deixar Aquele Like Compartilhar Com Seu Amigo Que Está Em Dúvida Sobre O Remodelar Equipamento Tá Ligado Remodelar Equipamento E Sobre Essa Torre Do Aurocha Também Se Liberou Para Vocês Aí Que Com Certeza Deve Ter Liberado Que Foi Na Atualização Se Gostou Como Falei Deixe Aquele Like E Compartilha Com Quem Tá Com Dúvida Nisso Que Vai Estar Me Ajudando Bastante Valeu Galera Eu Vou Nessa Espero Que